Se ele estreia aqui no Shop Tour em grande estilo trazendo pra você sempre as ofertas incríveis e uma loja belíssima com estacionamento na porta, facilidade no pagamento. O seu embraí enlouqueceu, tem coisas aqui belíssimas. Final de ano aí pra você deixar sua casa belíssima e começar o ano com o pé direito, tá? Vamos começar falando desse sofá retrato em suede, R$ 999 a vista. Esse outro sofá reclinável e retrato também é na cor preta, R$ 999 a vista também. Essa mesa cromada com tampo de vidro com seis cadeiras era R$ 2.490. Sabe por quanto agora, gente? R$ 999. Uma pechincha pra você. E essa poltrona dupla que você tá acompanhando, ela custava R$ 1.390. O seu embraí enlouqueceu e tá fazendo essa poltrona por R$ 278 a vista pra você. Poltrona belíssima aí, ó, pra você namorar, ficar super à vontade, tá? E aí nós vamos finalizar agora aqui, ó, mostrando pra você que o seu embraim também tem dormitórios aqui, olha. Completo, com porta de correr. É madeira maciça, tá? Não é MDF, não é compensado. Isso aqui é madeira maciça pra você. Com 100% de aproveitamento de espaço, olha. As gavetas aqui, lindíssima aqui. E tem a cama também, tem criado o mudo, tem tudo aqui pra você, tá? É sale aqui, estreando no Shop Tour em grande estilo pra você. A loja está belíssima, completa pra você deixar sua casa lindíssima. Aqui, sabe onde é? Aqui no Anel Viário, 2159. Telefone pra mais informações, 4372 9601. Sale, trazendo pra você tudo de lindo. Vem pra cá.